Música Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria. Marmitex da Ivonete, em novo endereço, rua Luiz Celane, 521 no Jardim Planalto. Quer beber cachaça, bebe, quer ficar doidona, fica. Sai do camarote pra ficar doida na pista, fica doidona na pista. Um homem fugiu da polícia militar em uma motocicleta CG Titã Preta por várias ruas da cidade, não respeitando as placas de sinalização de parada obrigatória e nem mesmo a ordem de parada dos policiais, sendo acompanhado passando pelo bairro Santa Cruz, na cidade de Guaxupé, onde desceu a rua Nova Resende, já no bairro Parque dos Municípios 2, onde existem vários quebra-molas, perdendo o controle em um deles e caindo ao solo. Mesmo com a queda, o rapaz, não se sabe os motivos, ainda continuou sua fuga, pulando o muro da escola Kaique, onde os policiais pediram apoio e cercaram todo o local. O rapaz foi localizado e com ele encontrado mais de R$ 400, sendo ele encaminhado para o quartel e posteriormente à delegacia de polícia civil. A polícia militar fez a remoção da moto para o pátio credenciado por direção perigosa, onde o rapaz, durante fuga, colocou sua vida e de outros motoristas e pedestres em risco. Música Música Legenda Adriana Zanotto